Um crime flagrado e filmado pela polícia. Uma cachorra ficou presa dentro de um veículo enquanto a família almoçava em Balneário Camboriú por no mínimo quatro horas. Por pouco, gente, essa cadelinha não morreu, mas graças à agilidade da polícia militar, ela foi salva. No vídeo é possível ver que um policial militar usou um pedaço de ferro para estourar o vidro de um carro. Dentro desse veículo, estava presa uma cachorra da raça bulldog francês. Depois de quebrar o vidro, os policiais conseguem resgatar a cadelinha, que já estava desidratada e quase desmaiando. Segundo informações dos agentes, a temperatura dentro do carro, que estava no sol, passava dos 40 graus. Toda a ação para retirar o animalzinho do veículo foi realizada por dois policiais. A sensação é descritiva, né? Que apesar de ser um animal, é uma vida. Não tem comparação. É todos os esforços necessários para salvar a vida. O que estiver disponível, a gente utiliza. Na verdade, a gente fez o que tinha que ter feito ali na hora, né? A gente tentou resfriar o animal que estava dentro do carro, estava muito quente ali dentro. Então a gente tentou dar água, resfriar, levar ele para um local mais fresco, para tentar ver se ele voltava assim, né? Porque realmente ele já estava numa situação já bem complicada. O proprietário da cachorra é turista na cidade de Balneário Camboriú, vindo da cidade de São Paulo. E foi preso em flagrante por maus tratos a animais, podendo ficar preso por até cinco anos. A gente conseguiu localizar ele, ele estava almoçando com a família, né? Então a gente trouxe ele até o local para ele verificar a situação. E ali do local conduzimos ele para a central de polícia ali para fazer os procedimentos, né? A lavratura da prisão em flagrante. E ali ele contou a versão dele, falou que estava almoçando com a família e que acabou se perdendo no tempo ali. Deixou o cachorro naquela situação extremamente precária ali. E por segundos ali, isso é até a palavra da própria veterinária, por muito pouco ali, pela ação muito pontual da polícia militar, o cachorro não veio a falecer. E foi nesse estacionamento, localizado na Barra Sul de Balneário Camboriú, que a ocorrência aconteceu. Segundo informações de funcionários, o carro chegou por volta das 11 horas da manhã. E quando era por volta de duas da tarde, funcionários que estavam desmontando uma estrutura próxima ao veículo, perceberam a presença da cachorra, trancada há mais ou menos quatro horas no interior do veículo. Assim que perceberam a situação, acionaram a polícia militar, momento em que começou o arrombamento do carro para poder ser possível salvar a cachorra. Assim que os policiais tiraram a cachorra de dentro do veículo, ela foi encaminhada diretamente aos cuidados veterinários, onde ela está até o momento aguardando uma decisão judicial. Ela estava num quadro de choque, aí a gente providenciou oxigênio rápido para ela respirar, ela estava ansiosa, não conseguia respirar, estava com muita dificuldade respiratória, temperatura muito alta. Então, isso que quando os policiais tiraram ela de lá, eles ainda colocaram água gelada nela, ela chegou aqui já com 40.1. Então, provavelmente, só adianta nos 42. Casos como esse são mais comuns do que se pode imaginar, e pode ser fatal para o animalzinho. Não pode, de jeito nenhum, o animal não foi feito para ficar dentro do carro. Se tem animal, vai viajar, não pode ir, não tem com quem deixar. Tem hotelzinho, tem creche, tem muito lugar para hospedar os animais, tá? Não tem onde levar, não tem como carregar, não leve. Por conta da rapidez da ação da polícia militar e os cuidados veterinários, a cachorra está se recuperando bem e não vai ficar com nenhuma sequela. E agora, ela aguarda por uma decisão judicial, em lares temporários ou em abrigo, e possivelmente irá para adoção. Caso a população presencie situações como essa, de animais trancados dentro de veículos, a primeira ação é chamar a polícia militar ou algum órgão de segurança. Ao resgatar o cachorro, a primeira coisa é tentar diminuir a temperatura corporal e oferecer água. Vale lembrar que qualquer tipo de maus tratos a animais é crime. A gente fica sem saber o que dizer numa situação dessa. Vocês viram ali? A família chegou por volta das 11, saiu depois das 2 horas da tarde, 3, quase 4 horas, e não percebeu que ficou todo esse tempo no restaurante com um animalzinho dentro do carro. Não foi nenhuma das vezes dar uma olhadinha se estava tudo bem com o animal de estimação. É um cachorro de raça, provavelmente foi comprado, por isso a gente sempre fala, cachorro não é presente, cachorro é responsabilidade. Viajou com um animal de estimação? Então vá a um restaurante que aceite o seu animalzinho de estimação. Não deixe o animal no carro. É como eu falei antes para vocês, ontem quando eu entrei no meu carro, gente, estacionado aqui, um pouco na sombra, 41 graus a temperatura. E a veterinária que deu entrevista, ela contou a nossa repórter que só neste mês de janeiro, ela já atendeu mais ou menos umas 4 situações desse tipo aí, de animal que ficou dentro do carro trancado e acabou passando mal. Não pode, é uma responsabilidade, é uma vida. Você é tutor, você é responsável pelo animalzinho. Não pode, é uma responsabilidade. Não pode, é uma responsabilidade.